Música Declaro impostado da Presidência da República dos Estados Unidos do Brasil Sua Excelência, o Sr. Humberto de Alencar Castelo Branco Música Esse pessoal está aí para nos exterminar e a gente vai no contra-ataque, a gente vai na autodefesa antifascista Música Música Toda força militar Uma disciplina pra matar A grande indústria da morte Tentei de defender a sua sorte Pessoas enlutecidas Segretas por tirar vida Vivem sobre o verbo E o silêncio Se cala as cenas, cumprem-se Se cala as cenas, cumprem-se Se cala as cenas, cumprem-se O terror fascista Se cala as cenas, cumprem-se Se cala as cenas, cumprem-se Agora eles querem te matar Agora eles querem te matar Agora eles querem te matar A guerra continua como em 30 em钱 As fidças pacitadas não passarão As fidças pacitar não passarão As fidças pacitar não passarão Não passarão Racistas, fascistas, não passarão Racistas, fascistas, não passarão Racistas, fascistas, não passarão Racistas, fascistas, não passarão